E já trazendo aí essa reportagem dos agentes do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Rio, que em uma ação conjunta com a Polícia Federal, cumpre 14 mandados de busca e apreensão para apurar fraude de licitação envolvendo transporte escolar na cidade de Campos. A Justiça determinou a suspensão dos contratos com quatro empresas da região. A Câmara dos Vereadores de Campos foi um dos endereços dos 14 mandados de busca e apreensão. Agentes do GAECO, Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado e da Polícia Federal, revistaram gabinetes de dois parlamentares do Poder Legislativo de Campos. O presidente da casa chegou por volta das 7 horas da manhã e acompanhou de perto a operação, assim como o procurador-geral da Câmara. Eu vim acompanhar, recebi a notícia de manhã, vim aqui acompanhar como presidente da casa, já está em todos os meios de comunicação, a busca e apreensão de material, gabinete de dois vereadores, colegas nossos aí da casa, sobre transporte escolar, nada envolvendo a Câmara, nada envolvendo outros vereadores, mas vim ver de perto, na figura de presidente. Tinha uma viagem agora, tem uma viagem agora para o Rio, estou pegando estrada agora. Quais gabinetes, presidente? Vereador Maicon Cruz e do vereador Marquinhos de Transporte. Os mandados foram cumpridos em endereços de agentes públicos, servidores ligados à Secretaria Estadual de Educação e empresários do ramo do transporte escolar no município do Norte Fluminense. Segundo as investigações, os alvos são citados em procedimento, que apura crimes de associação criminosa e fraude em licitação. A operação visa por a questão de fraude na licitação envolvendo o transporte escolar. A gente não pode falar ainda nomes, as pessoas estão sendo investigadas, porque está em segredo, tramitando em segredo de justiça. E hoje foi aqui, o objetivo da operação foi aprender documentos, computadores, celulares, para poder aprofundar um pouco mais na investigação. A pedido do Ministério Público, a Justiça determinou a suspensão de contratos com quatro empresas que atendiam parte da população com o transporte escolar. O serviço vai continuar sendo realizado, mas por outras empresas anteriormente contratadas, até que uma nova licitação seja feita. E a Adorlani Delesposte está na frente da Delegacia da Polícia Federal. Agora há pouco ela conversou com o delegado sobre essa operação e a gente vai agora ouvir a Adorlani sobre o desdobramento. Até a partir de agora, hein, Adorlani? Bom dia! Oi, Ana Paula, muito bom dia para você. Bom dia também quem está em casa assistindo o Balanço Geral. Todo o material que foi aprendido nessa operação, Ana Paula, foi encaminhado aqui para a sede da Polícia Federal em Campos. Esse material agora vai ser analisado e podem, através dele, os agentes encontrar mais algum tipo de elemento probatório contra os suspeitos que estão sendo investigados por esses crimes de associação criminosa e também de fraude no caráter competitivo licitatório. A gente mais cedo conversou com o delegado, ele falou sobre o material que foi aprendido nessa operação e a gente agora vai assistir o primeiro trecho da entrevista com o Hélito Amaranto. Aliás, com o Hélito Amaranto, que são os objetos, né, que são mais utilizados para armazenamento de dados, entendeu? E a gente conseguiu encontrar também 70 mil reais em espécie em uma das empresas que a gente denotou que não é comum essa quantidade de dinheiro em espécie, né, já que hoje a gente tem um sistema bancário, né, que a gente pode fazer transferência de forma imediata. Então, considerando essa suspeita do dinheiro ser de fonte ilícita, a gente realizou também a apreensão dessa quantia de dinheiro. Foram cerca de 70 mil reais que foram presos. Essa quantia de dinheiro chamou muita atenção dos agentes, Ana Paula. Nós também perguntamos ao delegado como que começou essa investigação. Ele falou que começou em julho do ano passado, quando a Polícia Federal recebeu essas denúncias. Então, a Polícia Federal, junto com o GAECO, deram sequência nessas investigações, até porque envolve a Secretaria de Estado de Educação. Seria um processo licitatório para o transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino. E outro ponto, Ana Paula, o seguinte, são linhas, algumas até da zona rural, para atender a zona rural do município de Campos, que antes o valor por quilometragem era de 1,60 reais. Só que no início de 2022, aumentou para 6 reais. E isso teria despertado o interesse de donos de empresas. A gente vai agora assistir mais um trecho da entrevista com o delegado da Polícia Federal. Uma das linhas investigativas é essa, né, de acesso à informação privilegiada, para que essas empresas apresentassem os documentos de forma completa, em detrimento dos outros participantes, né, que não tiveram essa oportunidade de colecionar esses documentos, né, tendo em vista, principalmente, que algumas certidões, por exemplo, não são possíveis de serem emitidas nos finais de semana, né. Segundo o delegado, né, segundo as investigações, algumas pessoas que já atuavam nessas linhas, Ana Paula, foram comunicadas num prazo de 4 dias, o que não daria para conseguir alguns documentos, né. E outras pessoas já estariam com esses documentos no dia da apresentação. Então, foi esse trecho que a gente ouviu do delegado. Outro ponto também, Ana Paula, foi o seguinte, aconteceu, né, um dos locais aí de busca e apreensão à Câmara de Vereadores, gabinete de dois vereadores do município de Campos. A nossa produção tentou um contato com eles, mas até o momento nenhum dos dois retornou às nossas ligações, né, da nossa equipe de produção. Assim como, Ana Paula, nós também buscamos uma resposta para a Secretaria de Estado de Educação, né, com relação a tudo isso. Mas até o momento eles não mandaram nenhuma nota, nenhum posicionamento para a nossa produção, Ana Paula. Pois é, a gente vai estar acompanhando a entrevista também, né, nesse momento do Orlani que estava acompanhando, o delegado também cita que não tinha encontrado, né, esses vereadores, que até então deveriam entrar na casa deles, mas até então, como eles não estavam, então não conseguiu aí ter informações. Obviamente que a gente vai ter ainda nesse dia, ainda nesta quinta-feira, mais desdobramentos dessa operação e eu sei que assim que a Dorlani tiver qualquer atualização,